Fala traders, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal youtube.com.br o trader iniciante Bom, um vídeozinho um pouco diferente, como vocês já podem ver pela cara dele aqui, né Nem vou fazer muito jabá hoje, né, porque não tenho postado muita coisa ultimamente, então não adianta ficar fazendo jabá, né Mas só pra um esclarecimento, que eu já fiz anteriormente, mas é bom repetir porque ainda recebo essas perguntas Não desisti do canal, não parei de operar, muito pelo contrário, tá, força total, beleza Fiquem tranquilos que o canal não vai deixar de existir, continuarei postando vídeos pra vocês, tá Tentando trazer sempre um conteúdo de boa qualidade, ok Então hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque a partir de semana que vem eu vou ter uns diazinhos pra operar em casa Talvez não todos os dias, mas alguns dias, tá Então eu andei pesquisando as plataformas, eu cheguei à conclusão de que a melhor plataforma E acho que vocês também, a maioria de vocês pelo menos concordam É o ProfitChart, tá, né, lógico, tá Ele tem algumas modalidades, tem o, bom, pelo menos dentro da minha corretora ele tem o O One, o Plus e o Pro O One é o mais básico, o Plus é o intermediário e o Pro seria a versão topzera, a mais cara Bom, como o Pro tem muitos recursos que pra mim, né, dentro do meu operacional não servem Como o Book, etc, etc, ó, minha internet, maravilhosa, tá Essa aqui é da casa dos meus pais, tá, lá no, lá em casa, é bem melhor Mas como o Pro tem muitos recursos que pra mim são demais, né Então eu acabei optando pela versão Plus, tá bom Então eu vou tentar fazer um videozinho rápido, tá, só pra mostrar como que eu configuraria esse Profit Eu falo, eu admito pra vocês que eu já operei com ele há muito tempo atrás Porém, eu não lembro de muita coisa, então eu vou apanhar bastante, certo Então, preparem-se para me ver apanhando muito nos vídeos aí futuros, tá Pelo menos nos vídeos que eu operar de casa, os vídeos que eu fizer com Profit Bom, eu acho que eu vou apanhar bastante Tudo é aprendizado, né, daqui a pouco a gente aprende, fica craque, esquece Do passado, tá, mas a princípio eu devo apanhar um pouquinho Mas nada demais também, tá Então eu já perdi aqui a gravação da primeira tela Assim que eu abro o Profit, ele me mostra uma tela pra escolher um tema claro ou escuro Eu gosto do escuro, vou ser bem, bem, bem sincero, tá Até porque esse claro aqui ficou com aquela cara de Windows 98, né, a princípio Então eu gosto do escuro, mas achei que ia ficar meio em contraste com o gráfico branco Não sei, achei que não poderia ficar muito legal Mas qualquer coisa é só eu voltar, né Eu acho que tem alguma forma aqui de voltar Vou aprender como é que faz isso Se não der, eu faço no vídeo futuro, tá Mas então a princípio, qual é a minha configuração? Vou passar pra vocês agora, muito simples Primeiro, livro de ofertas Tchau Cotações Tchau Ibov, tá aqui Gráfico Beleza? O que eu gosto de fazer? Ah, isso aqui eu não gosto também, isso aqui é por aqui, né Tchau Também não quero saber nada disso Propriedades do gráfico, acredito eu Isso aí, propriedade do gráfico Fundo Esse fundo preto aqui eu não entendo, porque eu não tenho nada de fundo preto aqui Deixa eu fazer um teste aqui pra ver Fundo fússia Não faço ideia Não mudou nada, né A meu ver não mudou nada Botei um baita fundo fússia e não mudou nada Bom Depois a gente entende o que que é isso A princípio é isso aqui Tá Fundo branco Kendos Kendos Aparência Kendos Kendo positivo Branquinho Tenanã Linha do positivo Preta Linha do negativo Preta Aplica Aplica Ok Tem um negocinho aqui que é Ah, rapaz, ó Acho que eu descobri Será que é isso? Será que é isso? Pode deixar preta também Pode deixar preta também Então Escala transparente já tá Propriedade de escala de preços Sempre apresentar Fonte Ok Grade automática Amostra Pá Sai Beleza Essa grade Só atrapalha Ahm Agora eu queria tirar essa sombra Como é que eu tiro essa sombra? Propriedades do gráfico Propriedades do gráfico Mostrar divisores Mostrar Só avisar a cor de fundo Show de bola, moleque Que bom, cara Porra, esse profit é do caralho mesmo, cara Mais uma coisa Mostrar barra de título Mentira Muito bom Quanto mais limpo, melhor, né? Muito bom A janela não vai ficar preta agora, será? Então é isso, galera Acabou É, o videozinho vai ser de dois minutos Deixa eu ver aqui Cinco minutos Olha que maravilha A princípio, minha configuração é essa Tá? Deixa eu só ver um trem aqui Ah, isso aqui, ó Eu sou Eu sou Saldosista Eu sou clássico Então o que eu quero fazer aqui é Roteamento Cor de compra Compra é verde, né, gente? Compra tem que ser verde Verde de limão? É, bota verde de limão E venda é vermelho Pronto Acabou Só isso, eu acho Compra Venda Maravilha Compra, venda Compra, venda Perfeito O que mais? O que mais? O que mais que eu preciso aqui? Vamos ver Isso aqui eu queria, tá? Isso aqui eu não sei fazer Eu acho Tá vendo? Não sei Eu queria Deixar uma configuração Por exemplo Que a linha não fosse infinita Tá? Sem eu ter que ficar vindo aqui toda hora A extensão à direita Tá? Sem eu ter que ficar fazendo toda hora isso Porque se eu fizer outra linha Ela vai estar infinita E cor também Sem eu ter que ficar mudando cor Toda hora Então assim Sei lá Eu quero uma cor Porque eu uso lá no outro É bastante uso azul Pronto Azul é bem visual Um gráfico branco O azul se destaca Então vocês sabem me dizer Se eu consigo deixar Essa linha aqui Dessa cor azul E sem ela ficar sempre estendida Essa aí Qualquer outra linha Canal por exemplo Também não Canal Ó Ele fica automaticamente infinito Eu também não quero Ele automaticamente infinito Pode ser vermelho também E sempre com a linha de centro Parecendo que eu gosto Então pode ser azul também Não Aqui deixa esse rosinha Porque eu quero marcar os canais De cor diferente Beleza Então galera É isso tá Vídeo Ah essa fonte que eu queria mudar Eu quero preta também Consigo preta Será que eu consigo mudar Essa fonte aqui Aí acho que já ia querer demais né Estudaremos tá Estudaremos No próximo vídeo A gente traz algumas configuraçõezinhas Mais avançadas Se Deus quiser Se tudo é certo Tá Mas a princípio É isso Beleza Esse é meu gráfico Vamos ver aqui Se eu já tenho meu Inj Inj 2019 Não 2019 é no trade view Inj19 Cadê você Inj19 Bom Ele vai aparecer Em breve ele aparece Certo Então galera Desculpa pelo vídeo Talvez decepcionando vocês um pouco Tá Mas é Mais um bate-papo Pra gente Ah ele aí Tá carregando Como eu tô abrindo pela primeira vez Ele vai precisar carregar um pouquinho Foi mais um bate-papo Só pra mostrar pra vocês Que eu sigo o invicto Como dizia Felipe Hatt É É Ah essa sombra Que eu quero tirar também É algum lugar por aqui Eu lembro É Aqui garoto Pronto Ah Aí ele volta A linha de grade Por que que ele volta A linha de grade Tudo bem Nós tiramos a linha de grade Aí tá Só pra mostrar pra vocês Que estamos aqui Seguimos trabalhando Não desistimos Tá É Não ligo pras estatísticas de 1% 10, 20, 30 Tá Eu sei que se eu continuar fazendo Meu trabalhozinho direitinho Eu vou estar Lá na linha de chegada Vamos dizer assim Lá no final Assim como vocês também Tá Se eu tivesse desistido lá em 2017 Eu não estaria aqui hoje Bom Não teria o que eu tenho Que é pouco Mas vai aumentar Não teria meus alunos Não teria essa galera que gosta de mim É Os que não gostam também Faz parte Ninguém gosta de todo mundo Tanto faz É Então assim Não liguem pra essas estatísticas Tá Tanto faz Tanto fez Quem faz a estatística É você Se você acha que você consegue Se você se dedicar Você vai conseguir Ponto Final Independente de estudo De fulano De ciclano De A, B, C De instituição X, Y, Z Tanto faz Tanto fez É irrelevante Tá Façam sua parte Continuem estudando Se dediquem Lógico Não vão ser kamikazes Vão sair tacando dinheiro Ah, tô me dedicando Sai tacando dinheiro aqui no mercado Tacando dinheiro no mercado Tacando dinheiro no mercado Jorrando dinheiro Jorrando dinheiro Jorrando dinheiro Perdendo dinheiro Perdendo dinheiro Isso aí não é se dedicar Isso aí é ser estúpido Né? Ser burro Então vamos ser inteligente Quanto a demo tá aí pra isso Tá Dinheiro pouco Capital pequeno Pra estudar Aprendam Tem muito conteúdo gratuito Na internet Não precisa sair pagando curso Tá Tem o meu canal no YouTube Tem aí mais de quase 20 horas De vídeo já E vai aumentar Tem outros canais no YouTube Tá Eu já fiz um vídeo ali De meia hora 40 minutos Recomendando vários e vários Canais pra vocês fazerem Tá Pra vocês acompanharem Tem uma série de gente boa No Instagram Gente que disposta a ajudar Então dá uma olhadinha lá também Então eu já falei do Renan Renan Rossa Gente fina demais Muito bom trader Muito boa pessoa Sempre solícito Sempre disposto a ajudar O Ogro também Naquele jeitão dele Tá lá Mas gente boa também É... Ogro né Como diz o nome Mas... Beleza É... Sabe muito também Tá Tem alguns outros traders também A maioria de fora Que eu acompanho Mas daqui de dentro Basicamente é essa galera E aí tem os perfis lá no Instagram Da galera que tá começando também Que ajuda Os iniciantes Que dá dicas Tem o... Um amigo meu O Edu Que é o aprendiz no trade Tem o trader aprendiz também Que a gente fina demais Tá Tem também o... Canal do Price Action BR Que também é muito bom Tá Pra quem tá começando Dá umas dicas muito boas Dá umas dicas mais avançadas Tá Algumas coisas que pra mim Também são irrelevantes Mas exatamente igual Algumas coisas que ele Que eu utilizo pra ele Também são irrelevantes Até porque o mercado é democrático Cada um tem espaço Pra fazer o que quiser Tá Mas assim Tem muita... O ponto é Tem muita coisa boa Gratuita disponível na internet Então não precisem sair pagando Sair querendo receita mágica Ainda mais Pagar valores absurdos 2 mil 3 mil 4 mil reais Por um Dois dias Se for muito bom Se for muito bom Se você falar que vale a pena Então inveja Tá Do contrário Vai devagar Dá uma olhada no que tá disponível Na internet primeiro De graça Gratuitamente Tem muita coisa boa Igual eu já falei Tá Dá uma olhada nos meus vídeos Tem coisa interessante Dá uma olhada nos canais Do Instagram Que eu te sugeri Também tem coisa boa Tá Tem o canal da Regina Trader Que Que Eu confesso Que eu ainda não tive tempo De parar pra assistir Mas A princípio Tem uma base boa De seguidores Então dê uma olhadinha De repente vocês gostam também Tá E é isso Eu só não vou abrir Nenhum nada aqui Na internet Porque eu tô cheio De aba aberta aqui Tá E Eu não tive nem tempo De fechar Eu tive a ideia desse vídeo Comecei a gravar Então eu não quero Ficar exibindo Minhas coisas pessoais ali Tá bom Então é Essa aqui é basicamente Minha configuração Meu gráfico vai ter essa cara aí Eu ia tentar terminar o vídeo Vou tentar Vou esperar acabar o vídeo Só pra ver a cara Dos 5 minutos E E é isso Depois eu tento ver Essas outras configurações Então quem souber Como é que faz a questão da linha Dos desenhos em geral Pra deixar os desenhos Já configuradinhos De forma padrão Que sempre que eu traçar uma linha Ela não seja infinita Sempre que eu traçar um canal Ela não seja infinita Ela não seja infinita Sempre que eu traçar Sempre saia da cor que eu tracei Se alguém souber Eu fico muito agradecido Tá Acho que eu vou me dar muito bem Com o Profit Eu já o utilizei no passado É uma plataforma muito boa A minha lógica Tá aí na ponta do mercado brasileiro Sem sombra de dúvidas É líder do mercado E não é à toa Então eu acredito que Eu vou me dar muito bem Com essa plataforma Basta Reaprender Beleza? Se minha internet ajudar Eu carrego isso aqui hoje Como eu falei A internet na casa dos meus pais Eu Muito ruim Podia tirar isso daqui Mas está indo Opa Foi O que aconteceu? Por que no? Não deve ter carregado tudo ainda Essa internet não ajuda muito Galera Então esse vídeo Mesmo de 12 minutos Deve levar umas 3 horas Para sair para vocês Então eu não vou nem tentar O palo agora Porque se não vai Ir para o ar Sei lá 1 hora da manhã Meia noite E aí não vai ter público Para isso né Então É isso Então quem puder Vou aproveitar que eu estou aqui Vou fazer aquele microjabá Então né Um jabá de lei né Jabá faz parte da vida Quem puder né Youtube.com Beleza? Barra O trader iniciante Beleza? Instagram.com Barra Trader iniciante Beleza? T.me Barra Canal O trader Iniciante É onde eu posto as novidades Posto Aqui está de novo E T.me Barra O Trader Iniciante Ah e tem o e-mail também Para quem quiser Tá Tudo muito difícil né Safo? Galera então não se preocupem Não morri Continuo operando Continuo bem Continuo estudando Continuo aprendendo Continuo passando conhecimento E continuarei Então se preparem que segunda Eu volto ativa Beleza? Forte abraço a todos Bom fim de semana Bom descanso Boa farra Bom estudo Nos vemos na segunda Valeu Ou antes tá Talvez eu poste alguma coisa No fim de semana Vamos ver Tá Se eu conseguir Alguma configuração nova Aqui eu passo pra vocês Beleza? É isso Ah e aguardo Tá As sugestões Quem puder me passar Quem souber Agradeço Abraço Boa noite Bom fim de semana A todos Valeu Bom fim de semana